Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam aproveitando as aulas de pronto-socorro, tá bom? Eu adoro, espero que vocês estejam gostando também, tá bom? Então vamos lá, dar início a nossa terceira aula. Então, gente, vamos falar de choque, ontem eu comecei a falar, né, na outra aula, ontem, sei lá que dia que vocês assistiram a aula, mas na aula anterior, né, na primeira aula, eu comecei a falar de choque, aí eu falei pra vocês de cinco, mas são seis tipos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho deles, tá bom? Então aqui tá uma fotinho básica de uma FAB, uma FAF, desculpa, eu sempre confundo, de uma FAF, né, que ele pode ter, ele ter perdido muito sangue, né, que isso dá início ao nosso primeiro choque, que é o choque hipovolêmico. É devido ao decréscimo, quer dizer, a perda do volume de líquido provocado pela perda de sangue, plasma ou água. Prova, então, quer dizer que uma pessoa que teve uma queimadura, ela pode sofrer um choque hipovolêmico? Sim, ela teve perda de água, né? O choque hipovolêmico é caracterizado por uma queda na pressão venosa, aumento da resistência periférica e taquicardia. Quer dizer, o coração tende a bombear mais rápido pra compensar o que? Essa perda de sangue, né, pessoal? Então esse é o nosso choque hipovolêmico, tá? Quais são as causas do choque hipovolêmico? Perdas sanguíneas, perda de plasma ou perda de fluidos e eletrólitos, tá? Então, perdas sanguíneas, hemorragias internas ou externas, ou ferimento por arma de fogo, por arma branca também, né? O paciente pode ter perda e uma grande quantidade de perda de sangue, né? Perda de plasma, queimaduras e peritonites, né? Ali o aumento de água ali no peritônio, tá bom? Normalmente causado por um câncer de intestino, tá? E perdas de fluidos e eletrólitos, vômitos e diarreia, tá bom? A pessoa pode entrar em choque hipovolêmico, prof, tendo vômito e diarreia, sim, mas é uma junção de várias outras coisas também, tá bom? Quais são os sinais e sintomas? Hipotensão, taquicardia, taquipneia, diminuição do débito urinário, rebaixamento do nível de consciência, palidez cutânea mucosa, quer dizer, a boca fica, não fica nem cianótica, fica branca mesmo, tá? E sudorese fria, quer dizer, ele tem aquele suor frio, tá? Qual que é o tratamento? Estabelecer as vias aéreas, iniciar oxigenoterapia, verificar a circulação, controlar a hemorragia externa e avaliar o nível de consciência. Já se observar que tem um aparecimento de hemorragia interna, ele precisa ir pra cirurgia, porque só em cirurgia pra estancar esse sangue, tá bom? Porque às vezes teve alguma ruptura de algum órgão, beleza? Então, vamos lá pro nosso segundo choque. O nosso segundo choque, gente, é o choque neurogênico, tá? Que é a dilatação dos vasos sanguíneos em função de uma lesão medular, medula, né? Que vai lá daqui da vértebra, né? Quais são as duas primeiras? A atlas e a axis, né? Então, tem ali a ruptura de uma das vértebras e isso vai até lá o saco, a região sacral, tá bom? A medula fica tudo ali dentro. Então, geralmente é provocado por traumatismo que afeta a coluna cervical. Aí aqui tem uma fotinho, né? Desse traumatismo, tá? Pode ser ator mobilístico, né? Pode ser por moto, tá bom? Pode ser por uma queda ou até mesmo por um ferimento por arma de fogo também, tá bom? Aí pode ocasionar um choque neurogênico. Quais são as causas? Um distúrbio do sistema nervoso central provocado por uma lesão cerebral. A doença da medula espinhal, qual a doença mais comum que afeta a medula espinhal? Meningite, né? Pessoas. E anestésicos também pode causar um choque neurogênico. A gente falou bastante lá na aula de clínica cirúrgica, né? Os sinais e sintomas. Diminuição do débito venoso, a pele fria, bradicardia e hipotensão. O coração tende a bater mais fraquinho, né? Porque o cérebro não tá mandando tanto comando assim, tá bom? Então, vamos lá falar do nosso terceiro choque. O nosso terceiro choque é o choque cardiogênico, né? Já tá falando, o cardio. Então, o que que acontece? Ocorre quando o ventrículo esquerdo fica extremamente danificado por infarto do miocárdio. O músculo cardíaco perde seu poder contrátil, reduzindo o débito cardíaco, faltando sangue e oxigênio para os órgãos vitais. Coração, cérebro e rins. Gente, a gente falou, né? Aliás, não foi eu, alguma das duas turmas. Na primeira turma, né? No primeiro G, vocês conhecem muito bem a pequena e a grande circulação, né? Eu não sei o primeiro H, como que tá aí da pequena e grande circulação. Mas lá na grande circulação, é que o que ocorre lá na grande circulação? O coração manda sangue oxigenado para o corpo inteiro. E isso fica do lado, que lado, que lado? Do lado esquerdo, né? Então, gente, o que que acontece? Quando o coração não manda sangue suficiente oxigenado, os órgãos vão parando de funcionar. Pode ser por vários motivos. Pode ser por uma septicemia. Pode ser pelo infarto mesmo, né? Então, o choque cardiogênico é muito, muito sério, tá bom? As causas. O infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, arritmia e embolia pulmonar. Gente, ICC, que é a insuficiência cardíaca congestiva, também pode causar um choque cardiogênico. Porque no ICC o coração também tá batendo menos do que ele deveria de bater, né? Ele tá batendo mais fraquinho, tá bom? Aí, lá nos comentários, falam pra mim uma doença muito conhecida que faz o coração inchar e isso diminui a contratibilidade do coração. Vocês sabem, digam lá nos comentários pra mim depois, tá bom? Os sinais e sintomas, taquicardia, pele fria e queda da pressão arterial, beleza? Vamos lá pro nosso quarto, né? Nosso quarto choque, que é o choque o quê? Séptico, né? Ocorre devido à incapacidade do organismo em reagir a uma infecção provocada por bactérias ou vírus que penetram na corrente sanguínea, liberando grande quantidade de toxinas. Ocorre hipovolemia, que é a diminuição do quê? Dos líquidos, né? Do corpo. Com depressão da função cardíaca, quer dizer, o coração começa a ficar debilitado, diminuir o ritmo dele bater, né? Geralmente acompanhado de febre alta, porque a febre já é um sintoma de infecção. Concordam comigo? Ou não? Sim ou não? Escrevam lá nos comentários se vocês concordam com a prof ou não. Se a febre é ou não, já é um sinal de que há uma infecção, né? Então, quando tem uma infecção que é generalizada, né? Que aí não tem muito controle, o paciente vai entrando com o quê? Com antibiótico. Mas, às vezes, a gente chama de septicemia quando vai pegando todos os órgãos. Aí, todos os órgãos vão parando de funcionar. Certo? Beleza, gente? Quais são as causas da septicemia? Quais são as causas do choque séptico? As septicemias, né? As infecções em determinados órgãos, tá? Ou no sistema circulatório apenas. Quais são os sinais e sintomas? Hipotensão severa. Temperatura menor que 36 graus. Ou maior que 38 graus. Frequência maior que 90 batimentos cardíacos. Frequência respiratória maior que 22 movimentos respiratórios. Os leucócitos, eles estão menores de 4 mil. Isso chama uma leucopenia. Ou eles estão maiores que 12 mil. Que chama-se leucocitose, né? Palidez cutânea mucosa. Não é nem a cianose. É palidez mesmo, né? Tudo bem branquinho. E a sudorese fria, tá? Aí, nós vamos lá para o quinto. O quinto choque. Qual que é? O choque anafilático. Acho que vocês já conhecem, já ouviram falar, né? Que é decorrente da severa reação alérgica. Então, a pessoa tem uma reação alérgica. E se ela não tratar, né? Se for bem severo, ela pode entrar em um choque anafilático. Com o quê? Com edema de glote, fechamento de glote. Aí ela para de respirar. Ela precisa ser entubada. Tudo aquilo, né? Ou às vezes precisa até fazer uma tráqueo. Então, é sério choque anafilático? Sim, por isso que precisa ter certeza, a criança principalmente, o que ela pode ou não comer, né? Se alimentar. Eu acho que eu já comentei isso, que existe aí as crianças que são alérgicas a determinados corantes, né? Corante número X, Y, Z. Então, a mãe tem que ficar bem atenta. Porque às vezes esse corante, ele faz parte até da composição. Às vezes de um copo descartável, de um prato descartável. E a criança entra em contato, aí tem uma reação alérgica, tá? Quais são os sinais e sintomas? Pele, urticar, edema e cianose dos lábios, tá? Sistema respiratório, ela tem dificuldade para respirar. Sistema circulatório, a dilatação dos vasos sanguíneos. Quando dilata, aí aumenta o volume de sangue, né? Aumentando o volume de sangue, ela tem o quê? A pressão dela cai, né? O pulso fica firme, o batimento dela é bem fraquinho, tá bom? Ela fica pálida, tem náusea e vômito, tem tontura, tá? O tratamento, qual é o tratamento em caso de um choque anafilático? Controlar os sinais vitais, manter uma veia calibrosa, caso não esteja em venóclise. Quer dizer que ela não tem um acesso. Você imagina uma pessoa que está em potenção, você conseguir um acesso dela, né? O cara tem que ser o cara, tá? Tem que dar adrenalina, por causa da respiração. Ou os corticoides, né? Por causa justamente desses edemas. Os broncodilatadores, porque tendem a ter um problema, os alvéolos se fecham, né? Então tem dificuldade de troca gasosa. Então vamos abrir lá o pulmão dele pra funcionar certinho. E os antihistamínicos, que é pra ajudar na reação alérgica. Beleza? E nosso sexto, né? Nosso sexto choque é o choque pirogênico. Não sei se vocês já ouviram falar. Caracteriza-se por sensação febril com calafrios devido à presença de pirógenos, ou seja, quando o organismo é invadido por endotoxinas, micro-organismos. Então isso se junta lá, choque séptico, né? Primeiro temos o choque pirogênico, onde alguns patógenos, né? Entram na corrente sanguínea da gente e depois pode chegar ao septicemia, beleza? Então o choque pirogênico nada mais é do que um patógeno, um micro-organismo que invade o corpo da gente e a gente não tem como combater. Tá bom? A não ser por medicamento. Quais são os sinais e sintomas desse choque? Hipotensão acentuada, sendo que às vezes não se consegue aferir a P.A. Quer dizer, muito baixa a pressão desse paciente, tá? A pele em geral apresenta palidez, sudorese, podendo apresentar cianose periférica, tá? Aqui, ó, principalmente nas extremidades. Hipotermia, ele tem uma queda da, do quê? Da temperatura, o pulso rápido e fino, alterações emocionais, podendo apresentar. Ou agitação, ou confusão mental, ou ele pode ficar apático. Ele pode ter uma taquipneia? Sim. Ele pode ter oligúria? Sim. O tratamento, oxigenoterapia, tá? Por 5 minutos, 2 até 5 litros por minuto, ou aquelas máscaras de 5 a 10 minutos, tá? De oxigênio. Avaliar a necessidade de ventilação mecânica, porque às vezes a hipotensão dele é tão grande, a respiração dele, hipotensão não, a respiração desse paciente é tão pouca, que às vezes precisa colocar ele lá no ventilador mecânico, tá? Reposição volêmica, né? Vamos repor a perda desse paciente, né? Através da respiração dele, ele pode perder aí alguns eletrólidos, tá? As drogas vasoativas utilizadas nesse paciente. Dopamina e noradrenalina. O que que é? Uma vai fazer, como ele tá em vasodilatação, vai fazer uma vasoconstição. Para quê? Para melhorar o batimento cardíaco desse paciente, tá? A dobuta, né? A dobutamina, que melhora a contração. Quer dizer, vai, além de fazer uma vasoconstrição para o coração bater melhor, vai ajudar na contratibilidade do coração, tá? Antibioticoterapia para sepsis, né? No caso, se o paciente tiver com alguma infecção. Então, normalmente, o evancomicina mais hemipenem. Hemipenem, perdão. Transfusão sanguínea, no caso do quê? De hemorragia, tá? Aí, agora, nós falamos lá das seis, dos seis, né? Dos seis o quê? Dos seis choques. Vamos falar agora da meningite, tá bom? O meningite é sério, nós estamos no frio, porém, não estamos tendo casos de meningite. Não sei se vocês viram em uma nota de que o SUS vai dar a vacina contra meningite, a ACY alguma coisa, é um nome, que é do tipo de, não sei se é vira, acho que se é bacteriana, que não tem no SUS, que a gente tinha que pagar. Eu acho que eu comentei isso lá em saúde da criança, né? Que a gente tinha que pagar, e cada dose, em média, 600 reais. O SUS vai disponibilizar, tá bom, gente? Então, o que é a meningite? É a inflamação do quê? Das meninges. Quais são as meninges que cobre o cérebro e a medula espinhal? São três, né? A que fica mais perto do osso, chama Duramater. A que fica no meio, chama Aracnoide. E a que fica mais lá pertinho do cérebro, chama o quê? Pia Mater, né? São essas três meninges. Então, o que acontece? Acho que em outra aula eu tive a oportunidade, que eu já li em alguma literatura, que a bactéria gosta mais de ficar entre a Aracnoide e a Pia Mater, tá bom? São a bactéria. A bacteriana é mais mortal do que a viral, tá bom? Então, na meningite bacteriana, as bactérias atingem as meninges por uma das duas vias principais. Através da corrente sanguínea ou através de contato direto entre as meninges e a cavidade nasal ou com a pele. Então, isso é, essa doença, ela é por gotícula, tá? Gente. Isso é, muitas vezes, precedido por infecções virais, que quebram a barreira normal formada pelas superfícies mucosas. Então, às vezes, eu tô resfriada. E aí, o que que acontece? Fica mais fácil dessa bactéria entrar, tá bom? Porque, às vezes, a bactéria é mais forte do que o vírus. A gente já viu isso. Uma vez que as bactérias entraram na corrente sanguínea, elas entram no espaço subaracnoide e lugares onde a barreira cérebro-sangue são vulneráveis, né? Foi o que eu falei. Elas gostam entre a pia, a mater e a aracnoide, né? Os sinais e sintomas de uma meningite. Fortes dores de cabeça e rigidez na nuca associada à febre alta. A gente lá em pediatria falou, né? Do sinal. Qual que é o nome dele? Fala lá pra mim qual que é o diagnóstico que faz desse da nuca. Confusão mental, alteração do nível de consciência. Vômitos, intolerância à luz. A pessoa apresenta fotofobia e apresenta fonofobia, que ela tem dificuldade ali ao som alto, né? Ficar incomodando muito. Algumas vezes, especialmente em crianças pequenas, somente sintoma apresenta de uma erupção. O único sintoma que pode aparecer é uma erupção cutânea que pode indicar o caso particular de meningite. A causada por bactéria do tipo meningocócico, tá? Mas isso no caso da criança, tá bom? Qual que é o diagnóstico, gente? O diagnóstico mais comum é o quê? A punção lombar, né? A retirada do líquido encéfalo raquidiano, LCR, né? Uma punção lombar pode ser usada para diagnosticar ou excluir um caso de meningite. O procedimento envolve uma inserção de uma agulha no canal medular para extração de uma amostra do líquor. O líquido que envolve o encéfalo e a medula espinhal. O líquido coletado é em seguida examinado em um laboratório. Então, qual que é o diagnóstico preciso da meningite? É a punção lombar e a retirada do líquido, né? O LCR, o líquido encéfalo raquidiano. Qual que é o tratamento da meningite? A administração de antibióticos, né? Por vezes, alguns fármacos antivirais vêm junto. Em algumas situações, corticóides pode ser usado para prevenir incomplicações de inflamação hiperativa. Beleza, gente? Obrigada, então, por vocês terem assistido. Espero que vocês tenham gostado dessa outra aula. E digam lá, respondam lá a minha pergunta, lá nos comentários, tá bom? Inscrevam-se no canal, deixem seu like, deixem seus comentários. A Tietchan adora quando vocês deixam seus comentários lá, tá bom? E assistam as aulas. Vai ficar cada vez melhor. Mil beijos. Muito obrigada e até a próxima.